Música Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe, inaugura a Igreja e a Paróquia Nossa Senhora da Graça Rato Beleco. Antes celebro a comemoração de Neruanulas em Lima, a existência na Infecto Ramelão e a Forra Ramelão. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe, inaugura a Igreja e a Paróquia Nossa Senhora da Graça Rato Beleco, inclui fotomada de posse do Amo Paro Cufon, Padre Francisco Soares Fernandes. Tua reportagem de Rádio Comunidade Moloco Mobici, Molocahu Misa Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe, assina a placa, nebe prepara, a fente se fita, acompanha o Rádio Comunidade Moloco Mobici, Molocahu Misa Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe estebe, presença e igreja ne hane sangraça maromaknyan, tamba iha resultado nebediak, ba esforço tomak nebe amuparaku halo, hamuto khosaranesira. Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva Estebe, presença e igreja nebe amuparaku halo, hamuto khosaranesira. Amém. 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 Amém.